Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Eu sou Juliana Garcia e a pauta de hoje é a adolescência. Você tem filhos adolescentes? Então fica com a gente. Como é que está aí a ação dos hormônios, as mudanças no corpo, as mudanças no humor, no relacionamento. A gente vai falar sobre tudo isso. Por quê? Porque eu estou recebendo a doutora Thaís Fassuna, é biatra, médica do adolescente. Para quem não sabe o que é biatra, é médica do adolescente. Tudo bom, doutora Thaís? Tudo, Juliana. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar explicando o que é que faz um médico do adolescente. É um pediatra? É o quê? O médico do adolescente, ele é um pediatra com uma formação a mais. Então é uma subespecialidade da pediatria que abrange esse público, o adolescente, que é um público muito específico. Então o pediatra, ele tem aquela formação para atender crianças até por volta de 10, 11 anos, mas aí chega uma certa fase da vida que as mudanças no corpo, no cérebro dessa criança, que é a chegada da adolescência, ela é muito peculiar. E aí a gente faz uma formação a mais, uma especialidade, para atender a adolescência, tá? Eles ficam até com esse questionamento, né? Pelo menos o meu filho tem 13 anos, quase 1,80m, ele tem vergonha de ir ao pediatra, vergonha de ir em uma urgência pediátrica. Isso. E aí a questão, exatamente algumas diferenças que a gente tem, até na estrutura física do consultório, né? No pediatra, o ebiatra, ele tem um consultório que você já não vê mais aquelas informações muito lúdicas, né? Os brinquedos, porque eles se incomodam e vocês têm resistência, as mães têm resistência de levar o adolescente ao médico, porque continua, né? Com o pediatra e ele tem aquela coisa, ah, eu chego lá, tem muita criança e tal, e ele não quer sentir mais criança, né? E aí é uma característica do consultório do ebiatra ser algo mais neutro, para receber esses adolescentes de forma muito mais tranquila para eles. Então, a partir dos 11, 12 anos, já é hora de fazer essa substituição, essa transição do pediatra para o ebiatra? Isso. Da teoria, a adolescência, ela começa por volta dos 12 anos, mas isso é diferente em algumas crianças que, às vezes, entram mais cedo na puberdade, ou outras que entram mais tarde, né? Então, o que eu aconselho é, se você já está percebendo que, aos 10 anos, por exemplo, o seu filho já tem umas mudanças de humor, que é ali que a gente chama de pré-adolescência, né? Você já não está sabendo lidar muito bem com algumas questões. Se quiser já fazer essa transição do pediatra para o ebiatra, é excelente. Doutora Thais, e quais são as principais demandas que você recebe no seu consultório desses pacientes? Por quê? Porque, geralmente, quando é criança, a gente vai sempre para o pediatra e tal, e depois eles vão ficando maiores, a gente leva só quando eles estão doentes mesmo, no caso de urgência, né? Exatamente. Mas, assim, um adolescente saudável não está doente, por que ele vai ao ebiatra? Por que ele deve ao ebiatra? Quais são as principais demandas? Então, a primeira demanda da adolescência é aquelas mudanças no corpo, tá? Então, nós temos aquela, aquele, a liberação de hormônios, que faz com que a criança entre na puberdade e vão ter as modificações do corpo. Então, essa é, talvez, a primeira demanda que chega no nosso consultório. E ali a gente já avalia, será que essa criança que está entrando na adolescência, né? Está com a puberdade precoce, uma puberdade atrasada, então tem toda uma questão de um olhar para essa saúde física mesmo. Mas, as grandes demandas, assim, que eu considero as dores dos adolescentes, elas estão muito relacionadas às mudanças no cérebro, né? Então, eu considero a maior demanda que chega no meu consultório é essa questão do adolescente querer ter a, se sentir pertencente, né? Ao mundo, como uma pessoa que pensa, que raciocina, que tem escolhas. E eles chegam muito perdidos, né? Eles sofrem muito nessa fase, nessa demanda aí de se sentir independente, né? A busca da sua independência. Essa é a principal demanda. E aí, uma demanda que vai levando outra, né? Então, se eu pego uma adolescente que está ali começando a entender que ele pode raciocinar, que ele pode pensar e ter opiniões diferentes dos seus pais, que até então, ele, a criança, é tudo muito absoluto ali. O pai fala, a criança obedece, né? Eu tenho as regras em casa. E aí, quando eu entro na adolescência, eu começo a perceber que não, esses pais, eles não estão trazendo essa verdade que eu achava que era, né? Posso questionar, né? E quero questionar muitas vezes. Eu quero questionar, exato. E isso é muito bom. Os pais, eles sofrem muito na adolescência porque eu quero questionar, ele vai questionar de toda forma, né? Mas eu não sei, os pais não sabem lidar com isso. Mas, se a gente for raciocinar, é a beleza da adolescência, né? Então, se eu estou transicionando ali para a minha vida adulta, eu preciso, sim, começar a perceber o mundo de uma forma geral. E começar a pensar, e começar a questionar mesmo. É trabalhoso, mas é extremamente necessário. Então, essa demanda por independência e esse afastamento da figura dos pais, eles começam a perceber que os pais não são mais aqueles heróis da infância. Que os pais erram, que os pais, por vezes, mentem, que os pais, às vezes, dizem uma coisa e fazem outra, tá? Então, eles percebem tudo isso e começam a dizer assim, não, eu não quero ser assim, né? Ou eu quero pensar diferente. E aí vem uma segunda demanda, uma grande demanda deles. Então, se eu me afasto dos meus pais, e como eu sou um ser social, eu preciso estar em sociedade, eu preciso de alguém, me relacionar com alguém. E ter alguém como referência. E aí é quando eles vão buscar aquele grupo de amigos para se sentir pertencentes ali. Então, na adolescência, os pais passam a ser figuras estranhas para eles, no sentido de eu não receber as informações que eles me trazem. Isso de forma geral. Obviamente que é muito individualizado, né? Depende muito de como é a educação desse jovem, como foi a base dele na infância, como é o relacionamento com essa família. Mas, de forma geral, eles se afastam dos pais, e vão buscar esse grupo de amigos em que ele é acolhido, entendido e não julgado, tá? E aí é onde eu digo que é outra demanda. Porque quando eu vou em busca desse grupo, eu não necessariamente tenho esse grupo de forma fácil, tá? E aí eles vêm sofrendo porque eu não me encaixei, ou não me encaixaram em algum grupo. ou ele está sozinho, ou ele tenta algumas mudanças nele mesmo para se encaixar em algum padrão, tá? E aí vamos lá para outra demanda. No momento em que eu necessito disso, vou tentar me encaixar em um grupo para ser aceito, e eu preciso mudar para isso? Aí a gente está vendo aquele adolescente que corre alguns riscos, né? Então, se é um grupo que não é tão favorável para ele, no sentido de, ah, é alguém que já... Um grupo que usa drogas, que fuma cigarro eletrônico, que tem comportamentos de risco, e aí o adolescente, esse novo adolescente, passa a tentar fazer isso também. Para fazer parte. Para fazer parte de algum grupo, né? Mas isso é uma necessidade muito forte deles. Essas demandas são iguais para meninos e meninas? Ou as meninas sofrem mais? Ou os meninos sofrem mais? Eu não diria que é um sofrimento dividido, assim, por gênero. Eu diria que é por temperamento. Então, tem jovens que eles são mais expansivos, né? E que eles reagem às coisas do mundo de forma mais prática, mais fácil. Isso tem a ver, obviamente, com o temperamento, né? Que ele tem e como ele foi educado, tá? Então, eu tenho no consultório, por exemplo, meninos que lidam muito bem com a adolescência, que conseguem se comunicar muito bem, que fazem amizade muito fácil, que é aquele famoso popular da escola, né? E ele não aprofunda muito as questões. Ele só vai vivendo. Tanto eu tenho meninos assim, como meninas assim. E, para o oposto, eu tenho também adolescentes que têm um sofrimento maior com as demandas da adolescência, né? Meninos e meninas. Mudou a adolescência, da adolescência de antigamente para a adolescência de hoje. Eu percebo assim, na minha casa, minha mãe gritava, volta para casa, está na hora de entrar. E era todo mundo na rua brincando. E hoje, não. Hoje, se deixar o meu filho, por exemplo, ele fica dentro do quarto, ele fica em casa. Mudou. Mudou em vários aspectos. Não o adolescente em si. A gente continua com as mesmas mudanças físicas, cerebrais. Porém, hoje, nós temos adolescentes que são hiperestimulados com a tecnologia. Então, são gerações que estão nascendo aí 100% voltados para a tecnologia, para o digital, para as redes sociais. Nós temos uma grande gama de informações chegando para esses adolescentes. De todos os lados, de todas as formas. Diferente da nossa adolescência, que a gente recebia as informações de forma mais, vamos dizer assim, atrasada. Mais lentas. Bem mais lentas, bem mais lentas. Então, eu considero esse o principal fator. Então, quando eu estou na minha casa, educando os meus filhos, ao mesmo tempo, ele sabe que um adolescente lá da França, os pais da França se comportam de forma diferente com ele, ele vai questionar, como assim? Aquela coisa do, você não é todo mundo, né? Mamãe, todo mundo faz isso. E hoje, o todo mundo dele é muito maior. Porque é o mundo mesmo. Não é mais a turminha, né? Não é mais a turminha. Antes era aquela turma do colégio, aquele... Todo mundo eram os amigos dele. Hoje é todo mundo de verdade, literalmente. É o mundo todo. Então, isso traz muita... Foi bom, obviamente, a tecnologia a gente tem que... Está aqui a gente falando, né? Graças a ela. Para o mundo também, graças a ela. Porém, nós temos que ter esses cuidados aí, porque chegam muitas informações. E a dificuldade, a maior dificuldade hoje que nós temos é exatamente filtrar o que chega para esse adolescente, tá? Porque ele está também em processo de formação. Então, o cuidado que a gente deve ter com o que chega de informação para ele seria, talvez, a salvação para que a gente tivesse adolescentes mais bem preparados. Mas aí a gente está perdendo a mão, né? A gente não consegue trazer isso e puxar esse adolescente para o que a gente realmente quer que ele consuma, né? É difícil mesmo esse filtro. Mas a gente tem que continuar tentando. E muitas vezes eu percebo paisagens. Você tem que monitorar, você tem que ver com quem seu filho está falando, o que é que seu filho está fazendo, quais as informações que ele está tendo acesso. E, ao mesmo tempo, ver o outro lado. Não, ele precisa da sua individualidade. E aí? Como é que fica uma mãe e um pai nessa balança? Eu sou da linha que eu acredito, assim, se o adolescente não tem maturidade e nós, os pais, somos os responsáveis por ele, enquanto ele estiver debaixo dos nossos olhos, eu acho que tem que ser feito alguma coisa. E tem que ser monitorado mesmo, porque eles não têm maturidade suficiente para fazer as escolhas, né? Eu falei logo no início aqui para você que, de repente, ele tenta se encaixar em um grupo e seguir um comportamento de risco. Que é natural da adolescência seguir comportamento de risco, né? Pelo próprio cérebro deles, que ele não tem ainda maturidade, né? Essa parte do cérebro que fala para ele as coisas mais racionais ainda não está totalmente desenvolvido. Então, ele vai agir por emoção mesmo. E aí não tem como não monitorar. Não tem como não... É óbvio que existe uma forma de você fazer isso com mais respeito. Porque, antigamente, os pais chegavam e diziam Acabou, parou, não vai. E não tinha o questionamento, né? Hoje, eles exigem que a gente converse com eles em casa. Como assim? Você não vai me respeitar, né? Eu escuto isso, inclusive, do meu filho. Se eu falo um pouquinho mais alto, ele faz assim Eita, não vai me respeitar, não? Eles necessitam desse bate-papo, dessa conversa. E aí, a forma melhor da gente fazer esse monitoramento é conversando antes. Fazendo com que eles saibam que a gente está lá e que existe um porquê que a gente está fazendo aquilo. Que eles entendem. Porque eles acham que já sabem, né? Que são grandes, que já entendem tudo. Que aquela verdade é a deles. Eles acham que é assim. Mas aí é quando os pais chegam e dizem Não, não é bem assim. Eu sei que você está se desenvolvendo. Eu sei que você está aprendendo a viver. Já sabe muita coisa. Inclusive, eu aprendo muito com você. Mas existem riscos que eu tenho que proteger você ainda. Daqui a pouco não precisa mais. Mas eu ainda preciso. E a responsabilidade minha, como pai, como mãe, fazer isso. Porque senão eu vou estar sendo negligente. Doutora Thais, você falou da conversa. Mas nessa fase, eles também não querem muita conversa. Principalmente com os pais. Por que isso e como driblar? Como trazer para a conversa? Os que não querem. Os que se fecharam para isso. Os que se fecharam. Exatamente. É isso que eu falei sobre temperamento. Tem alguns adolescentes que eles... Tudo o que pensam já joga para fora. Eles são aqueles meninos que falam muito. É, que não tem filtro. Que falam muito e tal. Então, os pais não têm muita dificuldade com esse tipo de adolescente. Também são eles que mais reagem. Você diz uma coisa, ele diz outra. Quer dizer mais alto. Quer insistir. Quer teimar. Quer lutar, na verdade. Não é uma briga de egos para ver quem fala mais alto e quem determina ali a própria vida. Mas existem alguns adolescentes que eles se fecham. E aí é multifatorial, Juliana. No sentido de... Eu não sei exatamente como foi a infância desse jovem. Onde a gente perdeu essa comunicação. O que eu observo muito é que no decorrer da infância e ali na pré-adolescência principalmente quando eles começam a questionar algumas coisas ou se comportar da forma que os pais não desejam ou aprendendo coisas que os pais acham estranhos para aquela idade. Naquela fase ali eu observo muito que eles começam a ser julgados. E eles percebem isso. É o ponto principal ali onde eles decidem não falar na adolescência. Para que eu vou falar se sempre que eu falo eu sou reprovado? Meus pais falam isso é besteira, isso é bobagem, pare com isso. Então, eu acho que é o ponto ali em que a gente perde o adolescente. Eu perdi a minha comunicação com ele no momento em que eu julgo demais e escuto menos. Tem alguma orientação para melhorar essa comunicação para que os pais possam colocar em prática? Sim. Julgar menos e ouvir mais. Então, é comum, por exemplo, o jovem chegar em casa falando assim, por exemplo, ah mãe, o meu amigo falou que queria beijar um outro amigo. E aí, ele está contando a história, o pai ou a mãe já chegam e diz mas você disse o que? Mas você fez o que com isso? E o que é que você pensa disso? E ele, sabe, fica bombardeando ele de informações e questionamentos e aí começa a aconselhar e faça assim e você não é para fazer isso e tal e tal. E aí, o adolescente se cala, né? Ele foi ali naquele momento, o amigo dele foi julgado pelos pais e consequentemente ele também. Ali podia ser até ele, né? Ele queria saber a opinião dos pais. Exatamente. Eles têm estratégias também para conversar. E aí, ele vai e diz assim, eu não vou mais conversar com essa pessoa, né? Com meu pai, com minha mãe porque definitivamente eles não me entendem. Tá? Então, a minha orientação é sempre assim, calma. Eu sei que é difícil, eu sou mãe e eu, quando chegam umas informações assim que eu quero tirar isso da cabeça dele a todo custo, né? Eu começo a dizer e falar e aí depois eu lembro que é ouvir mais. Então, eu paro, deixo ele falar. Quando ele termina essa fala, aí eu posso fazer alguma orientação ou mesmo eu não faço nada, né? E deixo ele em alguma outra situação que eu consiga, eu abordo aquela temática de uma forma mais criteriosa, mais respeitosa. e aí eu dou as minhas orientações dessa forma. Mas no momento em que ele chega pra conversar, ouça, ouça. Se ele chegar naturalmente pedindo a sua opinião sobre isso, aí você pode falar. Mas ele não pedir a sua opinião, ele só quer desabafar, contar um fato, né? Uma história. É muito comum também, por exemplo, na adolescência os pais não valorizarem o sentimento deles, que é outra causa que eu acredito que fazem com que eles se fechem muito no quarto. Eles chegam, por exemplo, mãe, briguei com um amigo da escola por um motivo X. Mas que besteira, e por que você tá assim? Que bobagem é essa? Então, a gente entende a adolescência como uma, os pais entendem como uma fase que precisa passar rápido, mas pro adolescente é a vida dele. E aqueles problemas são os maiores do mundo pra ele. Pra gente não, a gente tem experiência, a gente já sabe como resolve aquilo ali, mas quem está ali no momento de forma aguda é o adolescente e pra ele é o maior problema da vida dele. O nosso é o nosso boleto que a gente tem que pagar, o trabalho, alguma coisa no trabalho em si, mas ele não. E aí a gente não valoriza esse sentimento, o que ele tem trazido de emoção. No momento em que eu desvalorizo isso, ele para de me contar. Ele para de me dizer por quê. Será que tudo o que eu penso é besteira, bobagem? Será que só tem importância as coisas dos meus pais? Então, é esse olhar que eu queria na prática que as mães entendessem, e os pais em casa. Eles precisam serem valorizados tanto nas emoções, nos sentimentos dele, quanto nas falas, que é esse momento que você vai continuar com a conexão com o seu adolescente. apesar de você achar bobagem, besteira, e querer tirar isso da cabeça dele dessa forma, infelizmente, você não vai conseguir. Porque ele vai achar que você está desvalorizando o que ele tem que é demais problemático. Então, acho que é aí. E aí, é muito sério isso, porque a gente não consegue enxergar. A não ser que você seja, por exemplo, quem estiver aqui assistindo, vai entender, vai lembrar das situações e talvez se policie para não fazer mais. Mas, normalmente, isso não é intuitivo para a gente, como mãe e pai. Se a gente não estuda, não lê, não assiste um podcast desse, não é intuitivo. A gente quer reprovar e dizer que não, o problema grande é a fome das crianças lá da África, o problema grande é a conta que eu tenho que pagar a tal dia. Sabe? E não é bem assim. é o maior problema da vida dele, com dimensões diferentes para você. Eu acho que fazer esse exercício de voltar lá no tempo da nossa adolescência, a gente também foi adolescente, a gente também enfrentou esses conflitos. Mas o que eu percebo muito nas falas, digo até na minha mesmo, mas o mundo era diferente antes. O mundo hoje está diferente. Mas os conflitos são os mesmos? Eu acredito que sim. Sim. Essa questão da busca pela identidade, eu acredito que ela não mudou nada. é a mesma coisa. Eu saio da infância querendo pertencer lá num local que é meu no mundo, não é mais dependente de papai e de mamãe. Isso aí não mudou nada. O que muda realmente são as formas de comunicação, essa questão de você ter lugar de fala agora, porque eles sabem que podem, exigem isso da gente, que antes nós não tínhamos lugar de fala em casa. dificilmente nós tínhamos uma família aberta em que você podia dizer o que você estava pensando. Geralmente era regra, ordem, e você só seguia. Nós éramos mais obedientes. E óbvio que tinha aquelas ovelhas negras, mas eram em menor quantidade. Hoje não. Hoje eu tenho o meu lugar de fala e eu preciso falar, e eles precisam mesmo. E o conselho que eu dou, escutem, escutem, porque depois que a gente vai perdendo isso, e a gente vai perdendo sem sentir, aos pouquinhos, desde lá da infância, às vezes, né? Eu costumo falar muito que você constrói o seu adolescente a partir da base que você teve na infância, que você deu a ele na infância. Então você constrói, vai construindo os pequenos tijolinhos, porque não é uma coisa que é um liga-desliga, né? Não é interruptor, não é uma chave que você vira. Ah, virou adolescente. Não, isso é uma construção também. Nem dá para acelerar, colocar na velocidade 2, né? Como o áudio do WhatsApp. Você tem que esperar passar. Por mais que você pense isso, cuidado, não fale isso nunca para ele. Eu estou doida que você saia da adolescência. Que é como eu estou lhe dizendo, a gente não pode achar que isso é uma fase. É não, é a vida dele que está acontecendo. E se a gente fala que é uma fase e eu espero muito que vá passar, ele entende que eu não sou desejado. Eu agora, né? Isso traz um mal para ele tão grande porque a gente nem consegue raciocinar. A gente não costuma, na verdade, raciocinar sobre isso. Mas imagine uma pessoa te dizendo que você está ali nesse lugar por enquanto, mas não era para estar. Eu queria que você não estivesse. Em uma fase da vida que ele está construindo a independência dele, a personalidade dele. Então, ele tem muitas questões aí, associadas, e as pessoas que mais deviam apoiá-lo no sentido de fortalecer isso como pessoa, a autoestima, a independência mesmo, são os pais e eles fazem exatamente o contrário. Verdade. Por quê? Com essa pressa que a gente tem de que ele seja perfeito, né? Hoje a gente vê aí na internet muita coisa de crianças e jovens exigindo-se alta performance desses filhos. Então, é aquele pai que compara muito com o filho do amigo, com a filha da amiga, que toca muitos instrumentos, que é atleta, não sei de que, enfim. E aí vai trazendo, traz essas comparações para casa e isso é horrível para a construção deles, da personalidade deles. Doutora Thaís, a gente vê muitos casos de depressão, de ansiedade na adolescência. Por que isso está acontecendo hoje? Bom, também acredito que multifatorial. Existe, eu falei lá mais cedo para você antes sobre o temperamento dele. Como é que eu vou reagir ao mundo? Isso é da natureza do ser humano, né? Aquela pessoa que recebe as informações do ambiente, processa de forma rápida e na prática ele faz isso muito mais tranquilamente. Mas tem as pessoas que aprofundam muito o pensamento. Elas aprofundam todas as questões de forma que tem problemas com autoestima, é uma fase difícil para você trabalhar essa questão da autoestima com eles. Eles estão muito conectados com redes sociais e pessoas com padrões específicos que eles não conseguem chegar. Então, tem uma exigência da sociedade, do corpo perfeito, da casa mais bonita, dos acessórios melhores, das harmonizações faciais já muito cedo e padrões de beleza que a sociedade exige. Então, parte dessa culpa vem das redes sociais e esse padrão exigido de beleza, de alta performance, de perfeição, que não é possível ninguém atingir, nenhum ser humano. Só que eles não têm maturidade para isso. E aí, eles desejam coisas que eles não podem ter. E aí, nesse momento, eu vou me fechando. Eu vou tendo crise de ansiedade e outro ponto é como eu me relaciono com a minha família, como é que os pais estão lidando com isso. Será que eu estou sendo bem acolhido? Sobre tudo que a gente falou aqui, né? Será que eu tenho poder de fala em casa, lugar de fala? Será que eu me comunico com os meus pais da melhor forma? E eles estão me incentivando, né? Me botando para cima no sentido de dizer assim, vai filho, vá, que eu estou aqui, qualquer coisa, eu estou aqui com você. Então, tem isso. Como é que está sendo a educação desse adolescente, né? E aí, é o que a gente vê. Muita ansiedade, automutilação, né? as lesões que eles se cortam, também para, não para chamar atenção, mas para aliviar um sofrimento emocional. E a própria depressão, que é uma das piores doenças que leva os jovens ao suicídio, que a gente tem também um grande número hoje em dia. Doutora Thais, a gente percebe muito assim, ai, esse adolescente está calado, está no quarto, não, isso é coisa da adolescência, né? Muita gente fala, não, isso é a fase, isso é adolescente, é assim mesmo. E de repente, a gente vê um adolescente tirou a própria vida. Como os pais devem perceber? O que é que eles devem ficar atentos, né? Para diferenciar, não, isso é da adolescência, isso aqui não, meu filho está em sofrimento, meu filho está com algum problema e precisa de cuidado. O adolescente, ele se fecha mesmo no quarto, é natural. Alguns mais, outros menos, né? Tem uns que não, que gostam mais de interagir com o grupo e tem sempre uma saída, uma festa, mas tem outros que se fecham de fato, que a gente chama até de geração do quarto e eles estão piores no sentido, porque lá no quarto é como se fosse um refúgio para eles, um refúgio de, eu estou fugindo dessa família que não me entende, então eu não quero mais fazer as refeições, porque está sempre minha mãe falando, 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 me dizendo que eu sou preguiçoso, que eu sou irresponsável, que eu tenho que fazer isso e me dando ordens e que eu não estudo, que eu tirei nota baixa, enfim, então ali é aquele quarto, é o refúgio deles, é onde estende as amizades, onde ele fala online com essa galera que entende ele bem, né, que são os amigos que estão passando pelas mesmas situações e, enfim, eles tornam aquele ambiente ali como se fosse um algo fechado e que ninguém pode invadir, tá? Qual é a questão que eu peço para os pais perceberem? Primeiro, eu não acho, não acredito que você tem que deixar esse jovem lá no quarto da forma que eles querem, tá? Então, eu sempre sugiro, coloquem lá nas regrinhas da casa, que isso tem que existir, umas reuniões com as regras da casa, que você, como pai, deve ser ainda autoridade, continuar sendo a autoridade da sua casa, então sentem, sentem juntos, façam as regras e uma delas é não pode ficar no quarto o dia todo ou estipular horários em que ele possa ficar no quarto, ter a intimidade dele, porém, nas refeições, vai sair do quarto, as refeições são exclusivamente aqui na mesa, não vai levar comida para o quarto. Tal dia é o dia que a família passeia, vai visitar a avó ou vai no shopping e tal, é exigido que você vá com a gente. E aí, em contrapartida, eu te deixo tantas horas no quarto sem eu nem lhe perturbar, tá? Isso é importante porque ele tem o lugar dele, porém, ele está supervisionado. O que eu costumo falar para as mães, prestem atenção nesses jovens que mudaram muito o comportamento, antes eles saíam, faziam as refeições e de repente agora eles não saem mais para nada. Então, a mudança abrupta de comportamento. Prestar atenção naqueles jovens que querem ficar o dia inteiro dormindo, você abre a porta do quarto, está lá dormindo, não foi para a escola, começou a não querer ir, dizendo que está com uma dor em algum lugar, não, não fui porque estou com dor de cabeça, não fui porque estou com dor na barriga, eles somatizam alguma coisa e querem ficar só trancados ali. Vocês percebem também aquela carinha de choro, saiu lá do quarto, passou por você, estava lá com o olho inchado, tem que analisar aí também que pode ser um jovem que está em sofrimento. O Ebiatra, olha essas questões também, porque muitas vezes você pensa, leva para um psicólogo, mas no Ebiatra, essa consulta, você vê a parte física e você vê também essa parte, principalmente essa parte, a gente vê sim a parte física e emocional. O Ebiatra, ele passa a ser na vida daquele jovem, quando eles começam a ir de rotina para a gente, aquela figura de referência em que os pais têm a segurança que ele vai estar sendo orientado, porque a gente fala de todas essas questões na consulta, as questões sobre vícios, uso de droga, uso de álcool, a sexualidade, a preservação, para evitar doença sexualmente transmissível e tem uma parte da consulta que é só para analisar essa questão da saúde mental. Então, o Ebiatra, ele tem uma habilidade em fazer algumas perguntas específicas para que esse jovem se abra. Então, se é um jovem que se fechou em casa e que eu não sei acessá-lo, eu não sei o que passa nessa cabeça dele, eu não vou ter como orientar. Então, eu só oriento o que eu vejo, o que ele me fala e o que eu percebo que ele está precisando. Lá na consulta, não, ele entra, é uma consulta agora que muda o ator principal, não é mais a mãe. E a mãe não entra na consulta, né? Eles entram, inicialmente, com o adolescente para a gente fazer aquelas primeiras perguntas sobre a infância, principalmente quando é a primeira consulta. e aí eu peço para eles saírem da consulta e o adolescente fica sozinho comigo onde a gente vai fazendo todos esses pontos relacionados a esses comportamentos de risco e, obviamente, já fazendo as orientações. Tem uma outra parte da consulta que é exatamente para a gente falar com ele sobre como construir essas habilidades para a vida. Então, chegam muitos adolescentes meio perdidos com o futuro, com a profissão e ainda eu escuto muitas vezes os pais levam assim eu trouxe porque esse menino é muito preguiçoso e não arruma o quarto e não... Então, eu chamo essa parte aí para chamar para as responsabilidades que eles devem ter com as coisas em casa, com o ambiente que ele vive, com os estudos, tá? Então, são são sequências de consultas, na verdade, para a gente poder criar um vínculo com esse adolescente. Não é numa consulta só que a gente consegue criar um vínculo com ele para ele ter essa confiança na gente como a figura de referência dele. Porque agora eu, como profissional, não vou julgá-lo. Então, ele tem lugar de fala naquele consultório e ele pode ser, obviamente, bem orientado por mim. Então, o Ebiatra tem esse papel. Doutora Thais, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo. A gente vê muita questão de tela, questão de metaverso. Aquele adolescente não é ele no mundo real, mas lá na internet ele pode ser o que ele quiser. E tem uns que estão extrapolando, passando muitas horas ali nesse mundo digital. Qual a orientação para esses pais e quais os riscos que esse adolescente corre? A principal orientação é que eles estabeleçam limites. adolescente não pode viver sem limites. Então, eu tenho que estabelecer na minha casa que o pai e a mãe são as figuras de autoridade dessa casa. Vamos sentar, fazer uma reunião com esse adolescente e dizer os pontos principais que são inegociáveis nessa casa. então, o uso de tela ele precisa ter uma conversa e um combinado. É mais ou menos assim. Você chega para ele e fala o que você sabe sobre esse uso e o porquê que você acha que ele precisa reduzir o uso e como serão as regras a partir dali. Então, você chega para ele e explica o porquê das coisas. Ele agora, esse adolescente, ele precisa que as coisas façam sentido para ele para ele poder entender e realmente obedecer e fazer da melhor forma. Por isso que precisa da conversa. Então, é diferente de um pai e uma mãe que chega e diz assim a partir de hoje está aqui e vou tomar seu celular não vai mais jogar não vai mais... Enfim. É diferente de quando você chega e diz filho, senta aqui. Eu li uma reportagem ou vi um vídeo ou alguma coisa assim de um médico ou um psicólogo falando dos riscos que tem o uso de tela em excesso. E como eu sei que para você é difícil parar porque isso aí realmente é viciante eu preciso lhe ajudar para a gente não chegar nesse ponto. Então, vamos estabelecer aqui alguns limites. Vamos dizer aqui o horário que você pode ficar e o horário que você vai parar. E para eu te ajudar mais ainda a gente vai fazer o seguinte. Por exemplo, às 10 horas esse celular vai ficar fora do seu quarto porque eu sei que para você é difícil abrir mão disso. A gente fica lá rolando no feed e você não quer parar. Então, se para você é bem difícil como para mim é também você pode se colocar nessa mesma posição porque a gente precisa falar que nós todos estamos assim não é só o adolescente nós todos nós todos como pais mesmo e você fala para ele ali daquele horário explica e negocia você quer começar quando? Quer ir se adaptando? Vamos fazer ainda esse mês esse ajuste? Mas ele é importante porque eu vi que adoece vocês podem ficar com problemas mentais isso é muito sério enfim e faz toda uma conversa com muita franqueza ali com aquele jovem porque eles compreendem agora eles não compreendem esse grito e essa ordem sem um sentido sem um porquê eles acham sempre que essa ordem dada dessa forma é para fazer o mal para ele tá? Então por isso que essas reuniões essas conversas falando pontos importantíssimos que são inegociados nessa família é uma das coisas que eu mais bato na tecla nos meus pacientes tem que fazer tem que ter esse tipo de dinâmica na família para você conseguir acessar esse adolescente e fazer de fato o que é necessário agora deixá-lo da forma que tá os pais hoje em dia Juliana eu acredito que eles é como se eles tivessem medo daquele adolescente porque é meio assustador mesmo inclusive eles ameaçam né que vão se matar se tomar o celular né eles ameaçam muito os pais em relação a isso mas é necessário é necessário porque os perigos depois que você passa por uma fase por exemplo de dependência tecnológica é uma doença é um transtorno precisa de tratamento com medicação precisa de tratamento muitas vezes precisa de medicação não todas mas a maioria das vezes sim de equipe multidisciplinar terapia com psicólogo o psiquiatra né envolvido também para o tratamento e é um tratamento difícil é difícil tem sintomas de abstinência como outras drogas né como outros vícios e quando chega nessa fase é mais difícil então sempre a prevenção chega em primeiro lugar então eu digo muito que o consultório do Ebiatra é exatamente para a gente pensar nesses principais pontos antecipadamente então ali depois que o adolescente sai da consulta eu tenho um momento com os pais para dar esse feedback ali o que é que eu achei de pontos que a gente precisa melhorar fazer né agir ali mais rapidamente e aí os pais entram para a gente fazer esse feedback e eu vou orientando os pais a melhor forma exatamente tudo que eu estou falando aqui eu falo especificamente na individualidade daquele jovem com os pais então vamos fazer esse ponto aqui que é o mais talvez mais perigoso ou mais grave nesse momento e no decorrer das consultas a gente vai trabalhando outros é tanto que eu faço às vezes consultoria só para pais o adolescente tem alguns adolescentes que não querem para consulta para o consultório e os pais ele tem essa resistência e os pais não conseguem mesmo levar eu faço a consultoria só com os pais os pais fazem lá a consulta comigo e trazem o problema os questionamentos e eu vou analisando junto com eles e trazendo algumas soluções práticas para o dia a dia desse jovem e dessa família muitas vezes um ajuste nessa postura dos pais já faz diferença sim a gente acha que somente o adolescente que é o problemático mas a gente tem grande parte de culpa ali dos pais então se eu pudesse assim dizer alguma coisa para todos os pais que tem filhos pequenos mesmo que seja não necessariamente adolescentes que vão ser adolescentes então comecem cedo a colocar os limites a estabelecer quais são esses valores da sua família e que esse jovem essa criança precisa crescer sabendo então por exemplo um jovem chega obeso no consultório com problemas de obesidade que traz autoestima baixa problemas na escola sofre bullying que isso tudo vai desencadear um problema de saúde mental para ele chega lá esse adolescente dessa forma esse adolescente ele não ficou obeso de uma hora para outra porque ficou adolescente então foi todo um comportamento ali na infância que os pais deveriam ter agido bem antes então você vai deixando para lá deixando para lá porque aquilo não está incomodando mas aí quando chega na adolescência esse problema ele é muito grande ele é muito grande e mais difícil tratar então a gente poderia ter prevenido e aí olha a beleza que é a pediatria agir nessa fase então o pediatra que acompanha o bebê desde que nasceu se nós tivermos como profissionais essa consciência de orientando vamos prestar atenção nisso pode ser que lá na frente ele sofra com isso então vamos agir agora então é todo um contexto que traz uma base muito sólida para que esse adolescente realmente chegue com menos problemas possíveis porque tem os problemas naturais dele os que ele causa mesmo e tem os problemas que poderiam ter sido evitados da infância trazidos da infância então os pais olhar atento desde sempre olhar atento desde sempre façam visitas nesse quarto eu digo que não precisa chegar lá no quarto quando ele estiver lá querendo ficar sozinho e sentar e falar 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 com ele ou ficar fale comigo diga o que você está sentindo e tal mas passe lá pergunte se ele quer um lanche faça um agrado dê uma limpadinha no quarto dele lá não filho vem só fazer aqui mas esteja perto esteja próximo e o interessante é que a gente como pai a gente tem a impressão que eles querem a gente bem longe mas só que eles é contraditório até para eles no momento eles não querem que a gente esteja perto mas quando a gente de fato deixa eles à vontade sozinhos do jeito que eles querem aí eles se sentem abandonados aí imagine eles se sentem abandonados não meu pai minha mãe não ligam para mim só que eles só dizem isso em consulta eles não tem as ferramentas assim para externar o que eles estão sentindo e dizer em palavras tudo que eles é bem confuso para eles então eles não vão falar para os pais não eu estou sentindo que vocês estão me abandonando e por isso eles não vão falar mas na consulta a gente consegue detectar isso aí e às vezes é o pai que está achando que está acertando deixando ele sozinho no quarto e não chama mais para os passeios não insiste mais porque sempre ele diz não aí ele acha que os pais estão abandonando ele vou contar aqui um caso meu eu não aceito não na hora de sair então assim vamos para a casa da sua avó vamos para tal lugar não vou na mesma hora eu pego o roteador boto dentro da bolsa pego o computador boto dentro da bolsa daqui a pouco ele vem atrás assim mas se deixar ele vai passar o dia todo em casa no computador isso é divergente isso aí algumas pessoas talvez digam assim não precisa você fazer isso deixe o rapaz aí eu concordo com você eu acho que tem que ser assim primeiro você tem que negociar antes ele já sabia que se ele dissesse o não o roteador ia para a sua bolsa e a internet ia ser desligada entende então você fale antes para ele que é mais fácil de ele entender porque as vezes você faz isso subtamente ele não sabia que essa era a consequência e de repente vocês começam uma briga ali infinita tá porque ele não estava preparado ninguém me disse entende então coloca as regras e já diga as consequências se não funcionar vai ser assim e assim se não se não obedecer você vai ficar sem internet tantos dias né e aí ele vai fazendo as escolhas dele porque aí passa a ser uma escolha dele o não né e os pais precisam ser firmes nessa consequência né firmes nessa consequência e ficou tudo do jeito não fiz e tá tudo bem não não fez cumpra o que você prometeu que ia fazer isso aí é um erro muito grande principalmente nos pais que seguem a linha da educação permissiva desde a infância isso é muito sério aqueles pais que eu quero eu deixo eles fazerem tudo que não suportam ver uma criança chorando que a criança você diz um não a criança faz uma birra você entrega porque não não quero vê-lo chorando e aí chega na adolescência e realmente o adolescente ele consegue subir de patamar e ele fica realmente mais poderoso que você em casa pescoço duro pescoço duro exatamente então isso aí tem que ser visto desde sempre e trabalhando aí essas falhas de educação então nem eu posso ser aquele pai autoritário demais que não deixa o adolescente falar que ele não tem lugar de fala ali e nem eu posso ser aquele pai e aquela mãe que usa a permissividade ali como método de educação porque imagina que uma criança que não tem limites que adolescente ele vai ser ele vai ser um chato né e que adulto ele vai ser né verdade então isso é muito sério é muita responsabilidade muita e é muito trabalhoso Juliana muito trabalhoso então a gente também como pais nós estamos muito ocupados né trabalhando demais temos as nossas demandas e vamos deixando o tempo passar e a gente não não se liga que aquilo ali vai virando uma bola de neve né e o trabalho lá na frente é muito maior então nós temos sim se pudermos cada vez mais tirar mais tempo pra pensar nesse processo educacional de crianças e adolescentes doutora Thais eu passaria aqui mais uma hora mais duas horas porque como mãe de adolescente vem vindo né aquelas dúvidas aqueles questionamentos eu acho que quem está assistindo também vamos marcar outros porque tem muitos temas aqui pra gente falar tem muita coisa mesmo vou até deixar a sugestão aqui pras mães que estão assistindo os pais que estão assistindo tem dúvida vai deixando aí nos comentários que a doutora Thais responde responde lá nos comentários ou depois volta aqui pra gente conversar mais isso podem acessar também minha rede social Thais doutora Thais Suassuna e lá no Instagram tem muitas informações eu costumo trabalhar muito o Instagram faço caixinhas de perguntas lá também pelo menos uma vez por semana eu tô lá no canal sobe perguntas todas relacionadas a todos esses temas que a gente tem que a gente fala aqui e tô lá disponível pra vocês também tem muito post já pronto lá com muito conteúdo então tem muita riqueza lá pra vocês tirarem as dúvidas e fazerem o mais correto possível nós não temos uma receita não existe uma receita de bolo pronta que dê pra fazer com todos mas existe um certo padrão que a gente pode ir seguindo pra não ser intuitiva essa educação porque essa educação intuitiva no jovem de hoje em dia ela não funciona e também pras mães e pros pais verem que eles não estão sozinhos essa mesma situação que tá acontecendo na sua casa na minha casa na casa da doutora Thais acontece e a gente pode se ajudar todo mundo junto se ajudando pra passar essa fase da melhor maneira possível mas vivendo agora da melhor maneira da melhor maneira exato muito obrigada doutora Thais eu que agradeço eu que agradeço e obrigada a você conhece mãe de adolescente pai de adolescente já compartilha manda no grupo de whatsapp no grupo também de mães da escola pelo menos se seu filho tá aí sua filha tá nessa adolescência tem aquele grupo de mães e todas irão gostar de receber esse conteúdo aqui hoje muito obrigada compartilha se inscreva no canal pra receber sempre em primeira mão os vídeos que são postados aqui e eu te espero no próximo podcast viver bem tchau tchau